O que eu vou falar aqui hoje eu sei que vai gerar polêmica, em especial no entorno dos apoiadores do Ciro Gomes, mas é algo que o José Edisseu disse em relação ao Ciro do nome está sendo rifado nesse momento pelo PDT e já foi discutido inclusive em outras oportunidades pelo próprio Carlos Lupe a via que tiraria o nome do Ciro Gomes para apoiar outra pessoa caso o risco do presidente Bolsonaro permanecer no poder fosse real. Eu vou comentar para vocês aqui uma coisa que eu ouvi nos bastidores das conversas que eu tive em São Paulo durante o evento que eu participei com o ex-presidente Lula e vou voltar a afirmar aqui também a relação que existe entre o Carlos Lupe e o presidente Lula bem como com o partido dos trabalhadores. Bora falar um pouco mais aqui sobre isso porque o Ciro Gomes respondeu o Zé Edisseu, disse que ele era líder do Messalão, do Petrolão, alguns apoiadores do PT foram lá nas redes sociais do Ciro e responderam o Ciro, mas vamos trazer aqui para vocês o que é especulação e o que é algo que realmente está rondando ali nos bastidores da política que eu ouvi e cheguei inclusive a discutir alguns temas relacionados ao apoio do PDT ao Lula com uma figura específica do entorno do ex-presidente Lula. Bora para o vídeo! Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece. Queria pedir a você também que se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal ou apoiador, é muito fácil para ser membro do canal basta clicar aqui embaixo no botão seja membro. Para ser apoiador do canal também é muito fácil, basta ir na descrição do vídeo, clicar no link do apoia-se e lá a partir de R$5 você pode colaborar com o nosso trabalho ou se quiser colaborar de outra maneira, basta colaborar com o nosso Pix que é esse aqui. Eu já vou revelar para vocês agora qual podcast me convidou para participar deles agora nesse mês de maio, eu fui convidado para dois podcasts, um eu ainda não vou confirmar porque está dependendo da confirmação do Fernando Haddad, eu já vou adiantar isso para vocês, para que esse programa saia, mas inicialmente a data era 11 de maio e para esse programa eu teria ali a passagem paga, a hospedagem paga pelo podcast e o outro que eu fui convidado foi Inteligência Limitada, do Vilela, a gente vai lá para tentar furar a bolha, dialogar um pouco mais sobre alguns temas que a gente vê que são tratados em muitas oportunidades de forma superficial lá no podcast, só que tem um grande problema, se o Haddad não confirmar a participação dele nesse outro podcast dia 11, eu vou ter de pagar do meu bolso a viagem do dia 13, então a gente está tentando articular para ver como é que faz, essa viagem que aconteceu agora há 10 dias atrás só foi possível por conta da colaboração que vocês fazem para esse canal, porque nada é pago por político, por partido, nada disso, tudo é pago no nosso bolso aqui, mas vamos ver o que a gente vai fazer e vocês que podem colaborar inclusive, colaborem de alguma maneira, se vocês têm milhas para vender baratinhas também, manda mensagem aí para mim no meu direct para ver se a gente consegue trocar milhas por passagens aéreas, porque eu vou precisar ir para São Paulo esse ano algumas vezes e a passagem aérea não está barata. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre essa polêmica que envolveu as declarações dadas pelo José Diceu e pelo Ciro Gomes. O José Diceu chegou a dizer aí em alguns lugares que o PDT estaria rifando o Ciro Gomes, ou seja, o PDT poderia estar nesse momento dispensando o Ciro Gomes para poder ter outro nome dentro da esquerda com o apoio do PDT. O nome apontado inclusive por muitos desses indivíduos seria o nome do ex-presidente Lula. O Ciro Gomes prontamente respondeu ao José Diceu, outras pessoas foram lá nos comentários do Ciro Gomes também, responderam o Ciro Gomes, em especial militantes do PT. E eu vou ler aqui o que o José Diceu falou, vou explicar o que o Ciro Gomes respondeu para ele e vou também dizer para vocês o que eu ouvi nos bastidores da reunião que eu participei. Claro que eu não posso contar tudo, né? Mas algumas coisas desse tema específico eu posso contar, porque eu, quem puxou conversa com uma figura do entorno do ex-presidente Lula em relação ao PDT e especificamente ao presidente Carlos Lupe. Mas vamos ler aqui o que o José Diceu teria falado em uma entrevista que ele deu recentemente. Pode ser que essa eleição se defina no primeiro turno, mas não porque nós vamos ganhar no primeiro turno, e sim pelo esvaziamento total das candidaturas do MDB, do PSDB e do Moro. Não há, com exceção de Ciro, alguém que tenha viabilidade acima de 5%. E o Ciro terá sua hora da verdade em junho ou julho, porque o Lula pode ganhar no primeiro turno com o apoio do PDT. Essa é uma questão que o tempo dirá como será resolvido. E aí o Ciro Gomes respondeu o José Diceu, perguntando, né, quem é esse José Diceu? É aquele que comandou o esquema do Mensalão, do Petrolão e tudo mais. Acabou sendo respondido, inclusive, por apoiadores do PT, por pessoas que apoiam o presidente Lula também, que foram lá criticar a resposta do Ciro Gomes, dizendo que o José Diceu foi aquele que não fugiu pra Paris. E aquela narrativa que vocês sabem em relação a Paris. Uma das coisas que eu conversei com uma pessoa que estava ao meu lado, uma figura que inclusive fez parte do governo do ex-presidente Lula como ministro, foi essa relação entre o PT, Ciro Gomes, PDT e Carlos Lupe. E eu até comentei com essa figura lá a questão que existe ali desse atrito entre o próprio Ciro Gomes e figuras do PT, que não existe em relação ao Carlos Lupe e ao próprio PDT em relação ao PT ou em relação ao Lula. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Lupe lá no meu podcast, falando de política sem politiquês com o Guga Noblar, e aqui também nesse canal, e a gente sabe que existe uma relação de respeito muito grande entre o Carlos Lupe e o ex-presidente Lula. O Carlos Lupe não concorda com as condutas de ataque, isso aqui a gente pode dizer assim, do Ciro Gomes em relação ao Lula, isso também está público, vocês podem ver isso aqui no meu canal ou lá no Sem Politiquês Podcast. Ele já disse que já conversou em mais de uma oportunidade com o Ciro Gomes, que o inimigo não era o Lula, mas sim o Bolsonaro, mas que aparentemente entra aqui e sai aqui em relação ao Ciro Gomes. E o que foi que eu conversei com esse ex-ministro do presidente Lula? Eu comentei o seguinte, eu falei, Ministro, uma coisa que tem me incomodado muito é essa belicosidade que tem acontecido em relação ao Ciro Gomes e a base do ex-presidente Lula e até mesmo o presidente Lula. Porque a gente sabe que o Carlos Lupe não tem problema com o Lula e que em um governo do presidente Lula, caso o resultado das pesquisas se confirme em outubro e se estalhe aqui um governo em janeiro de 2023 de esquerda, gerido ali pelo presidente Lula, eleito possivelmente em 2022, é real a possibilidade de o Carlos Lupe se tornar ministro de um governo Lula, assim como já aconteceu no passado nas gestões do PT, que o Carlos Lupe foi ministro tanto do Lula quanto da Dilma. E eu já trouxe essa informação aqui, inclusive, deixei claro pra vocês que eu acredito que vai ter essa aliança entre PDT e PT, se não no primeiro turno, já que é algo que muitas pessoas consideram pouco provável, mas no segundo turno vai ter essa aliança, mesmo que o Ciro Gomes não apoie essa união com o PT no segundo turno, e o Carlos Lupe, assim como outras figuras do PDT, farão parte de um possível governo Lula. Isso não é conversa de boca pra fora, isso não foi uma conversa que o Disseu tentou implantar ali pra poder minar de alguma maneira as articulações que estão sendo feitas ali por parte do Ciro ou por parte de pessoas ligadas ali à base do PDT. Não, a discussão é real, existe uma conversa de bastidores sim acontecendo pra que caso o Ciro Gomes não consiga atingir ali os 8% até julho, exista a possibilidade de o PDT retirar a candidatura do Ciro Gomes e apoiar o outro nome, esse outro nome seria provavelmente o nome do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, mas nesse momento essa discussão se o Ciro seria ou não seria candidato, eu ainda acho que é prematura. O que eu posso afirmar pra você, e que isso eu dialoguei e convencei diretamente com alguém, é que não existe esse problema que a base dos apoiadores do Ciro criou, imaginando que o PDT e o PT são inimigos mortais, e que o Carlos Lupe, presidente do partido, tem algum tipo de acirramento com o Lula, algum tipo de acirramento com a Gleisi Hoffmann, eles não têm. A relação deles é muito boa, inclusive. A gente consegue até ver reflexo dessa boa relação em alguns estados brasileiros, como acontece lá no Ceará, onde o PDT e o PT coabitam tranquilamente no mesmo ambiente, tem a troca de apoios ali, tem o apoio do governador de um partido, tem o apoio do prefeito de outro partido, e isso é normal. Então não se surpreenda se acontecer realmente essa retirada por parte do PDT da candidatura do Ciro Gomes, que eu acho pouco provável, de forma pessoal vou dizer isso aqui agora, porque eu já conversei com o Lupe algumas vezes, e o Lupe é um cara de palavra. E o Lupe falou pra mim que ele tem um compromisso com o Ciro Gomes, e que o Ciro Gomes seria candidato de qualquer maneira. Só que tem um grande problema. Aqui em Aracaju, o prefeito atual, Edvaldo Nogueira, era pré-candidato ao governo do estado. Inclusive aparecia liderando várias pesquisas, tanto de bastidores, quanto pesquisas públicas. E o Carlos Lupe teria me falado a mesma coisa, que o Edvaldo Nogueira era candidato a governador e acabou. E algumas semanas atrás, o Edvaldo Nogueira retrocedeu o seu nome, mesmo liderando as pesquisas em alguns cenários, para apoiar o grupo que terá como candidato, o candidato encabeçado pelo PSD do Kassab. Que nesse momento, inclusive, aqui no nosso estado, que é governado pelo PSD, tem uma vice-governadora que é ligada ao partido dos trabalhadores. Então, essa conversa aí em relação aos diálogos que estão acontecendo entre PDT e PT, não é um implante, digamos assim, de uma sementinha ali, para macular de alguma maneira o nome do Ciro Gomes. É algo que está acontecendo de verdade. E escrevam o que eu estou dizendo para vocês aqui. que o Carlos Lupe fará parte de um possível governo Lula como ministro. Isso me foi confidencializado por uma pessoa que está dentro da discussão ali, e que falou, olha, Carlito, se realmente o cenário que a gente imagina acontecer, se as pesquisas se confirmarem, e se, eu estou deixando tudo bem claro aqui, porque a gente só vai saber realmente se vai se refletir depois de 4 de outubro, a pessoa deixou claro para mim que se realmente o restante da eleição positivo for favorável a ex-presidente Lula, a tendência é que você tenha ali pessoas de alguns partidos da esquerda fazendo parte do governo. Dentre essas pessoas, claro, que o próprio Carlos Lupe, que já passou inclusive pelos governos do PT como ministro, poderia voltar a ser ministro. Isso não é algo que vai surpreender a mim, claro, mas eu estou deixando isso claro aqui para a base que apoia o Ciro, para a base que se enxerga como PDTista, que o PDT é muito maior que um nome só, é muito maior que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma figura importante, eu sinceramente lamento o caminho que o Ciro Gomes decidiu seguir, Ciro Gomes era uma tendência que eu acreditava que viria muito mais forte em 2022, mas pelos próprios erros e escolhas que ele fez, acabou levando ele aí, sinceramente, para uma melancolia política que eu jamais imaginei que o Ciro Gomes ocuparia ou estaria neste momento. Mas está aí outra informação para vocês da reunião que eu participei lá em São Paulo, é verdade sim que o PT está agindo nos bastidores para tentar tirar o Ciro Gomes da candidatura, é verdade sim que estão tentando dialogar com o Carlos Lupe, e é verdade sim que me foi dito lá que em um possível governo Lula, a possibilidade do Carlos Lupe ser ministro é real. Tanto que eu até falei, eles estão brigando aí agora, ministro, que eu falei com o ex-ministro do governo Lula, mas eu quero saber como é que eles vão lidar, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, caso o Lula seja eleito, e um dos ministros que foi apresentado lá foi o Carlos Lupe. E aí esse ministro me falou, pois é, porque se realmente o Lula foi eleito, é o que provavelmente vai acontecer. Então não é conversa ao vento, não é papo furado, realmente está acontecendo. Agora vamos ver se o Ciro vai conseguir se articular aí para poder, quem sabe, manter-se firme e forte aí, mas já sabendo dessa possibilidade de conversas e negociações que existem nos bastidores. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.